Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre um assunto que, na prática, tem muito pouca utilidade. Mas em prova, em concurso, em exames, é muito, muito cobrado. Quando o assunto é posse? Você conversa comigo sobre teorias da posse. Teorias da posse. Nós chamamos de teoria aquilo que sequer chega a ser um conceito. Por exemplo, nós temos uma escala de certeza. Aqui, nas ciências sociais. Está vendo aqui? Quando algo é aceito por todo mundo como uma verdade, então nós dizemos que o nome é definição. Definição, aqui, é dizer até onde vai e chega ao fim. Então, definição é algo muito exato. A palavra definição, inclusive, ela é típica de ciências exatas. Em ciências sociais, sequer se usa a palavra definição no seu termo correto. Porque definir significa exato. Ninguém consegue fazer prova em contrário. Ciências sociais, por si só, já não é absoluta. Então, pouco se usa a palavra definição. Quando algo em ciências sociais é aceito como verdadeiro, tem uma forma geral de aceitação. Nós chamamos isso de conceito. Por isso que o vídeo anterior era conceito de posse. Então, você aprendeu comigo no vídeo anterior que posse é o exercício de fato de algum dos poderes da propriedade. Usar, gozar, dispor e reaver. Pronto. Se você disser isso em qualquer local, ninguém vai dizer que você está errado. Conceito. Mas eu tenho uma péssima notícia para você. É um conceito legal. Na verdade, ninguém sabe o que é posse. Porque posse é um fato que o direito regula. E quando ninguém sabe o que é algo, surge a teoria. A teoria é algo embasado, segundo um fundamento. Alguém fala, para mim, é isso. Por causa disso. Portanto, é mais que uma opinião. Porque teoria segue uma prova, um fundamento, de acordo com aquele que declara a sua dicção. Então, nós temos aqui os graus de certeza. Certeza absoluta, definição. Certeza aceita, conceito. E enquanto não se chega num conceito, nós temos as teorias. Algo que busca explicar um instituto, segundo determinado fundamento. Abaixo da teoria, nós temos a opinião. Só que a opinião sequer chega a ser uma certeza. Certeza são essas três aqui. Lembro que em ciências exatas, a coisa é um pouco diferente. Teorias da posse. Quantas existem? Várias. No entanto, as mais ditas, as mais aceitas, as mais estudadas e mais pedidas são duas. Teoria subjetiva da posse. Teoria objetiva da posse. Deixo claro que não existe só essas duas. Se você for na internet, você vai ver um monte, um monte de páginas dizendo Existem duas teorias da posse. O caramba, não são só duas não. Tem um monte. Mas as duas são as mais universalmente aceitas. Teoria subjetiva da posse e teoria objetiva da posse. Inclusive, ainda no vídeo de hoje, eu vou te dizer uma terceira teoria que está sendo muito prestigiada. Olha, ambas as teorias, subjetiva e objetiva, tem origem na Alemanha, século XIX. As duas teorias. Teoria subjetiva. Teoria subjetiva. Aqui, ó. Tem como pai Savigny. Frederic Corvon Savigny. Na verdade, vou colocar o áudio do nome dele, para a gente não ficar discutindo se é Savigny, Savigny. Então, o áudio original em alemão é esse aí, ó. Friedrich Karl von Savigny. De novo. Friedrich Karl von Savigny. Boa sorte para conseguir pronunciar isso aí corretamente. Então, Savigny nos diz que a posse, ó, é a união de dois institutos. Corpus e Animus. Animus Domini. Corpus é a apreensão física da coisa. É isso aqui, ó. Ó, tem isso aqui, ó. Corpus. A partir do momento que alguém tem a apreensão física, olha pra mim, e na sua mente, subjeto, quer aquilo, quer ter aquilo pra ele, ou pelo menos quer ter a apreensão física, ter uma ligação, ó, um liame subjetivo psicológico, homem coisa, isso é posse. Então, posse, pra Savigny, é a apreensão com a vontade de ter aquilo. Corpus, Animus. Animus. Quando se junta a apreensão da coisa com a vontade de ter a coisa, surge a posse. A isso nós chamamos de teoria subjetiva, porque, ó, porque tem a ver com subjectum. Corpus, te a coisa. Animus, chamado Animus Domini, vontade de ter. Junto aos dois tem algo chamado posse. Teoria subjetiva. No entanto, temos uma outra teoria que tenta explicar a posse. Teoria objetiva. Yering. Rudolf von Yering. Vamos lá, pronúncia o original do nome dele. Rudolf von Yering. De novo. Rudolf von Yering. Então, a teoria objetiva de Yering, é como a gente normalmente fala o nome dele aqui? Posse é a união de dois elementos. Corpus e aparência. Corpus é a apreensão física da coisa. E aparência, visibilidade, é todo mundo ver e saber que o cara tá com aquilo ali. Então, a partir do momento que, de fora pra dentro, todos veem alguém com algo, temos posse. Não interessa o que ele tá pensando, o que ele tá querendo, o desejo dele, dane-se. Se ele tá ali com aquele pincel, ele tá tendo a posse do pincel. Por isso, é chamada de teoria objetiva. Não tá aqui. Tá aqui. As duas teorias são muito prestigiadas. No entanto, o nosso Código Civil, segundo a doutrina majoritária, tomou como verdadeira a teoria objetiva. Então, qual é a teoria que é utilizada no Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003? Teoria objetiva. Por quê? Porque lá no 1196, vídeo passado, eu falei, considera-se possuidor quem tem, de fato, o exercício de algum dos poderes da propriedade. Dane-se o que ele quer. Dane-se o desejo dele. Se, de fato, ele tá exercendo, ó, fato, exercendo, então ele é possuidor, o que nos remete, portanto, à teoria objetiva. Bom, agora que você já sabe quais são as duas principais teorias da posse, subjetiva e objetiva, eu volto ao começo do vídeo, onde eu disse que não existe somente duas teorias. Uma teoria que tá sendo muito prestigiada é a chamada teoria social da posse. Essa teoria que não tem um pai apenas, tem três. Então, nós vamos ter Silvio Perosi, na Itália, Raymond Seileli, França, Antônio Hernandes Gil, Espanha. Essas três pessoas, Perosi, Seileli, Seileli e Hernandes, dizem o seguinte. Sim, com pouca diferença, mas o núcleo é o seguinte. A posse é a apreensão física da coisa com uma eficácia social, ou seja, a apreensão física com uma destinação econômica. Com um porquê. Então, pra ter a posse, alguém deixou de ter, quem tem a posse tem que dar uma eficácia útil, social. Pra início de conversa, não pode trazer malefício pra ninguém. E outra, como alguém deixou de ter pra que ele fosse possuidor, então ele tem que gerar destinação econômica, tem que gerar lucro, tem que gerar produção, tem que gerar emprego, tem que gerar um porquê. Senão, não é posse. Sim, isso tem nome. Teoria social da posse. Essa teoria social da posse, ela me parece, ó, opinião minha, minha, tá lá no meu livro. Ela me parece muito feliz pra resolver um problema de processo chamada equivalência de provas na posse. Imagine que duas ou mais pessoas, peraí, deixa eu pegar o bonequinho. Imagine que duas ou mais pessoas, ó, se diga um possuidor de determinada área, de determinado imóvel. E a prova das duas pessoas são boas. Então vai fazer o que? Sorteio? Não. Você vai lá no artigo 5º da Lindeby. Temos vídeo sobre Lindeby aqui. Lei de Introdução à Nova do Direito Brasileiro. E no artigo 8º do CPC. O que que diz o artigo 5º da Lindeby 8º do CPC? Diz que, na aplicação da lei, se deve verificar a função social à que ela se destina. A eficácia social à que ela se destina. Olha, social. Significa que, se você é magistrado, duas ou umas pessoas se dizem possuidoras de determinado bem. e a prova delas se equivalem, como você vai decidir a posse é desse ou a posse é desse? Teoria social da posse. Ou seja, aquele que der melhor destino à sua posse, aquele que der melhor uso, aquele que gerar melhor produção, melhor lucro, melhor empresa, é dele a posse. Então essa teoria social da posse me parece muito feliz para resolver essa questão quando as posses se equivalem. Mas ela ainda não é tão prestigiada, nem de longe, quanto a teoria subjetiva da posse? Posse é o corpus e o animus domini? Ou a teoria objetiva da posse? Posse é corpus, mas aparência. Bem, terminada a questão das teorias da posse, eu entro num tópico muito pequenininho, mas muito importante. É uma pergunta clássica, né, que costuma ser pedido aí em sala de aula. Posse é um fato ou um direito? Posse é fato ou é direito? Você não pode dizer jamais que posse é um direito, porque direito não cria posse. A posse está ligada à antropologia, à necessidade humana, à ligação homem-coisa. Primeiro vídeo. Então a posse definitivamente não é um direito, ela é algo que acontece. Tanto que mesmo se vier lei proibindo, vai continuar acontecendo. Então direito não é. Então a posse é um fato? Não é fato. Porque a posse tem regulamentação jurídica. No mínimo, no mínimo, o Código Civil 1196 a 1224. Então a resposta, posse é fato ou é um direito? Posse é um fato regulado pelo direito. De novo, posse é um fato regulado pelo direito. Nem é só direito, nem é fato. O que é posse? É um fato regulado pelo direito? Foi. Bom, então no próximo vídeo você conversa comigo sobre classificação da posse. Serão dois vídeos. Gente, é algo importante, utilidade prática, é advocacia mesmo, cai em prova e tu tem que aprender. Classificação da posse no próximo vídeo. É isso.